da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de propostas que dispensam a apreciação do plenário. São dois requerimentos, o primeiro deles... Requerimento 10.511, 2018, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paula e Campo Belo, pela posse do novo provedor, senhor Aristóbulo da Silva Furtado Júnior, deputado Duarte Bessi, em votação e requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como segundo, aprovado. Requerimento 10.561, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para dar celeridade à tramitação e execução da proposta de convênio número 4.284, 2017, entre a referida Secretaria e o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, que é o NUPAD da Universidade Federal de Minas Gerais, a fim de garantir a continuidade do trabalho de excelência prestado à população mineira. Comissão de Participação Popular, em votação e requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa de requerimento. Requerimento do deputado Arles Santiago. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a crise dos hospitais filantrópicos do Estado. Arlene de Paula Santiago, em votação e requerimento. Para discutir, não? Para discutir. Para encaminhar. Presidente, há uma coincidência de decisão dessa comissão também, por essa realização dessa reunião, foi discutido na semana passada com vossa excelência. Apesar da ausência do autor, pergunto a vossa excelência, não podemos unificar os dois requerimentos e assinarmos todos juntos com o requerimento da Comissão de Saúde? Perfeitamente, deputado Antônio Jorge, mesmo porque, logo após o deputado Arles Santiago protocolar esse requerimento, que foi feito ontem, às 10 horas e 55 minutos, às 11 horas e 35 minutos, nós apresentamos também o requerimento, mais ou menos com o mesmo teor, só que o nosso é mais específico. Ele pede para poder debater a dívida do Estado com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Não só a crise, a crise está na saúde pública do Brasil todo, mas a dívida. Essa reunião, ela irá se realizar na semana que vem. Ela é fruto de uma movimentação, de uma tomada de posição, João Leite, dos hospitais de Belo Horizonte, a Santa Casa, o Hospital Luxemburgo e vários outros hospitais que procuraram o presidente da casa, o deputado Adalclever Lopes. e, nesta reunião, eles mostraram a absoluta e total incapacidade dos hospitais manterem o mesmo atendimento, na mesma qualidade, aos usuários do SUS aqui em Belo Horizonte, com essa crise que estão passando em decorrência do não pagamento, da falta de pagamento do Estado para com estes hospitais. O Hospital Luxemburgo, a dívida do Estado com o Hospital Luxemburgo já ultrapassa 50 milhões de reais. A dívida do Hospital com a Santa Casa também já ultrapassa mais de 50 milhões de reais. E os outros hospitais também, eles estão nessa mesma linha, nesse mesmo aperto financeiro que estão passando os hospitais, não só da capital, mas do interior como um todo. E o presidente solicitou dessa comissão que nós fizéssemos, então, uma grande reunião com o apoio logístico e total da presidência da casa, da presidência da Assembleia Legislativa, para que nós possamos, nesta reunião, além de debater a dívida do Estado com estes hospitais, de nós denunciarmos também essa dívida e estabelecermos se possível um prazo para que o Estado possa vir aqui apresentar uma proposta de quitação dessa dívida, ou pelo menos de quitação parcial dessa dívida com os hospitais, normalmente na área de urgência e emergência. E se isso não acontecer, já existe o consenso, estava presente também o deputado Leonardo Quintão acompanhando os diretores destes hospitais, se isso não acontecer, o deputado Leonardo Quintão nos garantiu que até o final deste mês, princípio do mês de maio, nós estaremos reunidos com o senhor ministro da Saúde, que é mineiro, e com o presidente da República, apresentando esse balanço do que acontece aqui na Saúde Pública de Minas Gerais e para que a gente possa tomar uma posição. Foi sugerido, inclusive, uma solicitação de intervenção federal na Saúde Pública de Minas Gerais. Seria uma medida extrema, vergonhosa para Minas Gerais, uma intervenção na Saúde Pública, mas diante do caos que nós estamos vivendo, diante da insensibilidade, da falta de ação do governo do Estado, do silêncio, um silêncio sepulcral do governo do Estado com relação a essa dívida, que já ultrapassa 5 bilhões de reais, diante da apresentação do governo do Estado, da prestação de contas do último quadrimestre de 2017, ele fez um levantamento do ano de 2017, e os números, o deputado Antônio Jorge estava presente, e os números são estarrecedores, estarrecedores. a investimento por área, se você tem áreas, por exemplo, como o investimento, o orçamento do Estado para o atendimento básico de Minas Gerais, em 2017, o governo do Estado só investiu 1% no atendimento à saúde básica. Atendimento lá na ponta do sistema, nas prefeituras municipais, para poder manter as equipes do PSF, manter o transporte de pacientes, comprar combustível para tocar as ambulâncias, enfim, esse atendimento básico, que é inerente e é próprio dos municípios, 1% ajuda do Estado, deixando de repassar mais de 460 milhões aos municípios ministros. Na área de aquisição de medicamentos, dispensação de medicamentos, foi pouco mais de 11%. Então nós estamos aí apresentando os requerimentos que foi fruto dessa reunião a pedido do presidente da casa, do Cleve Lopes, e a comissão já tinha tomado essa decisão para que a gente possa, então, fazer essa reunião. Nós vamos convidar e se a comissão assim entender de que o convite ele não é bastante para que a gente tenha aqui o secretário de saúde, o secretário de fazenda e o secretário de planejamento nós poderemos decidir aqui agora com uma emenda a esse requerimento para que a gente possa convocá-los para que estejam aqui para que possam prestar esclarecimentos. Eu estou hoje nesse momento com meu coração doído de poder estar tomando uma atitude dessa, mas não há outra alternativa, não tem jeito mais. Os hospitais de Belo Horizonte vão fechar as portas, o Hospital Luxemburgo não tem medicamento para tratar pacientes de oncologia, não tem medicamento a tudo isso. O dirigente esteve aqui ontem e falou, nós não temos medicamento mais para tratar o câncer dos pacientes aqui do Hospital Luxemburgo. Santa Casa vai acontecer uma desativação gradativa dos leites, no ano passado a Santa Casa reduziu 400 leites, houve uma retomada, o governo do estado através do secretário Sábio Sousa Cruz sentou com a direção da Santa Casa, comprometeu-se em repassar os recursos e não foi repassado um centavo sequer à Santa Casa de Belo Horizonte e eles estão agora absolutamente incapacitados de poder continuar oferecendo serviços aos usuários do SUS, ou seja, aos pacientes pobres. Então, nós estamos apresentando o requerimento, o requerimento do Arlen foi apresentado antes do meu, ele pede para debater a crise, mas eu estou pedindo para a gente poder debater especificamente a dívida do estado com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. A ideia é trazer os dez maiores hospitais aqui de Belo Horizonte, está tendo uma reunião, vai acontecer uma reunião amanhã na Federação de Belo Horizonte. Estarão estarão presentes todas as Santas Casas de Minas Gerais e eles estarão, além dos hospitais de Belo Horizonte, estarão presentes aqui com representantes do sul de Minas, do Triângulo, da Zona da Mata, do norte de Minas, da Metropolitana, toda a Metropolitana, para que possam mostrar. Eles vão fazer uma apresentação audiovisual. Eles vão mostrar à população a situação caótica, dramática que estão passando. Eu tentei falar com o secretário Norton, não consegui falar com o secretário Norton, não consegui deixar recado ontem umas três ou quatro vezes para que a gente possa conversar com ele, tentar encontrar com ele uma solução, chamá-lo aqui ou ele apresentar uma proposta para que a gente não venha ter uma interrupção dos serviços do SUS aqui em Minas Gerais. A ameaça é real, é grave e chegou-se no topo do topo. Não há como postergar ainda mais, não há como esperar um pouco mais, manter os mesmos serviços, porque os fornecedores já estão cortando o fornecimento de medicamentos, de insumos aos hospitais e eles estão absolutamente na Diplentes. Os recursos do governo federal estão chegando a tempo e a hora. A Prefeitura de Belo Horizonte, pelas informações que temos, está honrando os compromissos firmados no começo do ano passado e a Prefeitura e o governo do Estado assinou o documento e não repassou um centavo sequer aos hospitais de Belo Horizonte, sendo que assinaram um documento com a presença, inclusive de testemunhas como o próprio Ministério Público estava presente. Nessa reunião nós vamos convidar o senhor promotor representante da saúde, do CalSaúde, nós vamos entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado e eu espero que, quem sabe, aconteça um milagre e a Secretaria possa, até a semana que vem, propor um debate ou fazer uma reunião com os hospitais e tentar encontrar uma solução que não seja essa aqui da Comissão de Saúde. É uma solicitação que foi feita, nós vamos ter que cumprir essa solicitação, não temos outra alternativa e eu acho que já passamos inclusive da hora. Eu tenho prorrogado um pouco mais, esperado um pouco mais, conversado com o secretário, tentando encontrar pelo menos o fio do diálogo, mas chegou num ponto em que não tem jeito mais. Nós não estamos aqui propondo discutir a dívida dos municípios, a dívida dos hospitais. Então nós não vamos convidar aqui nenhum município para estar presente, nenhum chefe de executivo para estar presente, nós queremos que possa encontrar uma solução para a dívida do Estado. Então é esse aí os dois requerimentos, continua em votação aos requerimentos, no processo de votação, se algum deputado quiser fazer uso da palavra. Não havendo, nós colocamos em votação os dois requerimentos, vamos uni-los, porque o nosso requerimento é que ele seja discutido a dívida financeira do Estado com os hospitais, com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. para dar uma questão mais de esclarecimento, presidente. Nós vamos, porque eu tenho insistido muito que a alçada do secretário de Saúde nesse momento, ela está muito limitada nesse assunto. E eu queria insistir muito que é crítico para o resultado da audiência, para que ela não seja mais um momento catártico, que a gente fique aqui lamentando a situação, é fundamental a presença do secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda tem sido um tanto quanto refratário aos convites dessa Casa. Dada a urgência, eu questiono a V. Exª, se não é de bom ouvitre para que a gente busquemos efetividade, sem nenhuma conotação de ordem política partidária, mas que a gente faça a convocação do secretário da Fazenda. Porque eu acho que fazer o convite nós não teremos efetividade. Vai vir aqui a Federação e a Santas falar o que nós em parte já conhecemos, teremos seguramente mais detalhes, mas aquilo que é a aflição dessa comissão e da sociedade, que é buscar uma efetiva solução, nós não teríamos como fazê-lo. Eu não sei se é eu não sei se é possível fazer o convite e aguardar a resposta e depois convocar, mas como a pretensão é realizar a reunião já na próxima semana, teria que ver como é que o expediente pode ser elaborado. Deputado Antônio Jorge, vamos fazer o seguinte, como o presidente nos garantiu de que estaria aqui o secretário da Fazenda ou pessoas que têm o domínio, o poder e as condições técnicas de nos apresentar uma proposta e o secretário de Saúde, isso foi uma palavra explícita do presidente Adal Clever, nós vamos fazer o convite ao secretário da Fazenda, secretário de Saúde e se ele declinar mais uma vez deste convite, numa próxima oportunidade, concorda, doutor Jean, a gente pode discutir até a convocação dele aqui. Chegou num ponto que não tem mais como você... Então nós vamos... Eu entendo o seu posicionamento, mas nós não estamos... Como nós estamos querendo aí, ouvir e tentar encontrar o diálogo, eu acredito que o próprio governo do Estado está interessado nesse diálogo, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que o governo passe de uma legislatura, ou melhor, de um mandato para outro mandato, seja ele o próximo governador ou não, ou qualquer quem quer que seja, ele não pode entregar ao fim de quatro anos uma situação da saúde, a saúde pública nessa situação. Isso é muito claro. Eu tenho certeza de que, se somar os quatro anos do governo Fernando Pimentel, a aplicação na saúde não vai dar sequer 50%, somando os quatro anos seguidos. Então ele vai ter que encontrar uma solução. Sob pena dele responder por improbidade administrativa, lá para frente, ele vai ter que prestar conta da justiça, que não é o caso, não interessa para a gente, mas entendo que vai ter que encontrar uma solução. Então eu vou, nós vamos convidar o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Conselho Estadual de Saúde, vai estar presente, vamos convidar a Federação e vamos convidar aí, fica a critério dos senhores deputados, um representante de cada região. O doutor Wilson pode opinar, quem ele acha que quer vir aqui, a gente convidar ainda hoje, doutor Jean Freire, eu sugiro que seja lá do Triângulo, das vertentes, lá da Zona da Mata, do Norte de Minas, enfim, do Jequitinhonha, para que eles possam estar aqui e expor. Eu acho que é uma hora importantíssima, não só para a comissão, mas para que a gente possa intermediar esse diálogo maior. Então fica... Presidente, deixa eu só, eu gostaria apenas de acrescentar, eu sei que realmente tem esse atraso importante aí com os hospitais, mas também tem um outro programa do governo do Estado, que é o Centro Estadual de Atenção Especializada, que é um programa que dá um ótimo resultado, que acompanha pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, nefropatas, especialidade como mastologia, ginecologia. Então é um centro que tem dado um ótimo resultado, porque atende diversas cidades, diversos municípios, eu acompanho de perto esse programa, e o que eu tenho observado é que só foi repassado os pagamentos referentes ao primeiro quadrimestre de 2017. Então tem o segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, e tem diversos centros desses que, a partir do mês que vem, fecham o seu funcionamento. E você depois refazer todo esse programa, acaba tornando quase que inviável. Então é importante que nessa audiência também seja discutida questões do centro especializado, estadual, que tem dado um atendimento importantíssimo à população, e eu acho que acabar com esse programa vai ser um prejuízo imenso para a sociedade. Então eu gostaria também que fosse acrescentado à discussão essa questão. Perfeitamente. Nós vamos colocar então em votação o requerimento, ou os requerimentos, não vamos convocar nenhum secretário, vamos convidar os secretários, e quem quiser depois opinar na declaração do voto poderá manifestar. Em votação o requerimento, ou os requerimentos, os deputados que apoiam, permaneçam como se encontram, está aprovado, estão aprovados. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar a Comissão de Saúde por essa iniciativa. Outro dia tive a oportunidade de encontrar com alguns dirigentes de hospitais, eles estão apavorados com a situação da dívida do governo, do PT, com os hospitais. Os hospitais que atendem as pessoas mais pobres, os carentes. E isso chegou, para além do atendimento do SUS, chegou ao atendimento dos outros institutos, como o IPSENG, está também, de alguma forma, comprometendo o atendimento dos policiais, o Instituto dos Policiais. A dívida é grande com os hospitais, os hospitais não atendem mais. Nós estamos correndo o risco de ter um policial baleado e ele não ser atendido. Ou um policial na rua trabalhando, a esposa, os filhos doentes e não tem atendimento. É muito grave, então, eu quero parabenizar a Comissão de Saúde por essa iniciativa. E hoje, é algo interessante também, porque conversamos muito isso com alguns dirigentes de hospitais, doutor Wilson Batista. Hoje, às 15h30, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, hoje, às 15h30, a Comissão de Defesa do Consumidor vai discutir o pedido da CEMIG de aumento de energia elétrica. Eu, a CEMIG, tem até maio para se apresentar a Neel, e eu queria até sugerir que ela fosse convidada para essa audiência também, porque esse é um custo alto dos hospitais, e o governo do Estado está pedindo 22% de aumento para a residencial e 35% para a industrial. Eu quero saber onde é que os hospitais entram nessa conta da CEMIG. A CEMIG está indo com todos os instrumentos para a Neel em Brasília pedir o aumento. Então, esse governo que está devendo os hospitais é o que tem o imposto de combustível, do segundo, mais caro do Brasil. E agora terá a energia mais cara do Brasil se a Neel aceitar. Nós temos que, inclusive, fazer, estar presente na Neel nesse dia e evitar esse colapso que acontecerá em Minas Gerais se tivermos um custo de energia em Minas Gerais, um custo industrial de um aumento de 35%. Eu não sei onde é que estão classificados, deputado Carlos Pimenta, os hospitais nisso, mas é, sem dúvida, um momento gravíssimo que passa Minas Gerais com essa sanha arrecadadora do governo do PT e que não tem, lá na ponta, efeito nenhum. Eles estão com o imposto mais caro, mas não pagam os hospitais, não pagam os municípios, devem os institutos dos servidores públicos do Estado, devem o instituto dos policiais e dos bombeiros militares. É o caos em Minas Gerais e não é possível, a população de Minas Gerais não consegue mais pagar essa conta, não consegue pagar a conta desse combustível e agora dessa energia. Queria, inclusive, convidar os deputados para hoje, às 15h30, nós convidamos a SEMIG, não é? Não está adiantando muito convidar. O deputado Antônio Jorge disse aqui, as comissões da Assembleia convidam o governo, é a mesma coisa de não estar acontecendo nada, eles não estão nem aí. Quando convoca, também não vem com convocação, é um governo com traço autoritário, ditatorial, e que não sente a dor daqueles que estão lá aguardando atendimento nos hospitais. É um governo que diz que vai ouvir para governar, mas não vem à Assembleia Legislativa, não vem ouvir. nem com convocação, viu, deputado Antônio Jorge, eles não vêm convocados também, não? Estão acima de tudo, acima do Parlamento, eles desconhecem o poder do Parlamento. É lamentável, mas a Comissão de Saúde está de parabéns, eu estou recebendo aqui manifestações, inclusive da Câmara Municipal de Belo Horizonte, apoiando a iniciativa da comissão e aguardando que tenha uma resposta. As pessoas buscam muitos vereadores de Belo Horizonte, estão sofrendo, não tem atendimento, e os hospitais penalizados por essa política nefasta do governo do PT. 100 milhões para propaganda, mas não tem dinheiro para pagar o Hospital Luxemburgo que atende pessoas com câncer, não tem dinheiro para Santa Casa, não tem dinheiro para o Hospital Evangelho, não tem dinheiro para o Baleia que atende todo o Estado de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte. Eu imagino a Zona da Mata, Juiz de Fora, Muriaé, como está, Montes Claros, o próprio Jequitinhonha, o deputado Jean Freire, como está sofrendo nesse momento. Se Belo Horizonte, com toda a sua estrutura de atendimento, está sofrendo desse jeito, eu imagino as outras regiões de Minas Gerais. Mas esse governo tem que explicar como que nós vamos ter uma cobrança de energia elétrica nesse valor e com essa cobrança de combustível e não tem dinheiro para a saúde. Parabéns, presidente Carlos Pimenta. Dando sequência, vamos votar aos outros requerimentos. Requerimento do deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo 1002 de meterno seja realizado à audiência pública da Comissão de Saúde para debater o cenário do câncer de mama e as políticas públicas no Estado debater e ouvir a explanação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer, ASPEC. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Ricardo Rocha de Faria, com os meus cordiais cumprimentos, segue a anexa relatória dos recursos de custeio de programas desempenhados devidos ao município de contagem pelo Fundo Estadual de Saúde para Conhecimento e Avaliação. Nós também fizemos o requerimento solicitando que a Comissão de Saúde realize no município de contagem na próxima quarta-feira, dia 25, às 18 horas, uma audiência pública com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Contagem, a pedido do deputado Ricardo Rocha de Faria, membro dessa comissão. Então, em votação, nossa solicitação de audiência na próxima quarta-feira, dia 25, às 18 horas, na cidade de contagem. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Bonifácio Mourão, deputado Bonifácio Mourão, deputado que subscreve na forma regimental, requer de vossa excelência a realização de audiência pública para discutir o novo estatuto publicado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, que é o COSEMES, que apresenta a atualização da dívida da saúde do Estado com os municípios. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. deputado Duarte Berchir, solicitando que seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Saúde, com a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, para debater as formas e condições de tratamento dispensados pelo SUS em favor das pessoas com deficiências que apresentam a denominada bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções e instrumentos de tratamento disponíveis. em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Arles Santiago, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater as más condições da maternidade Odete Valadares, bem como a infestação de formigas ocorridas nessa maternidade. E tem também um requerimento do deputado Antônio Jorge, todos os dois do dia 3 de abril, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater por solicitação da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais, Arsteng, as inconformidades ocorridas na maternidade de Odete Valadares. Nós vamos unir os dois requerimentos para que possa ter um só... em votação. Os deputados que aprovam e o Andes, como se conta, aprovado. O deputado de... Desculpa, um requerimento de nossa autoria. Deixa eu esgotar aqui, tem mais um. deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência da Comissão de Saúde no município de Tioflotone para debater a dívida do Estado na área da saúde com os municípios da região. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. Nós passamos à presidência a doutor Wilson para que possa fazer a leitura de três requerimentos de nossa autoria. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o ofício do município de Bocaiúva. Outro requerimento da autoria do deputado Carlos Pimenta requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário de Saúde o ofício do município de Bocaiúva. Próximo requerimento subscreve nos termos regimentais que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o ofício do município de Bocaiúva. Em votação dos requerimentos cada um por sua vez só esclarecendo que são três ofícios que a prefeita procurou com a comissão de saúde um encaminhado ao 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 Tribunal de Justiça ao Ministério Público ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde. Exatamente. Em votação dos requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Cadê lá? Já foi? Já foi? Eu também se eu saí. Eu... Já foi? Já foi ali. Indago dos senhores deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada ou algum questionamento a ser feito. Palavra ao deputado doutor Jean Freire. Deputado Carlos Pimenta, caros colegas, eu acho muito importante fazer audiências públicas e não faço o papel de votar contra colegas que queiram discutir qualquer assunto, mas eu acho que a gente temos que, inclusive, permanecer numa linha que essa comissão tem feito, mas fazer com mais força. É uma agenda propositiva. Eu acho que, muitas vezes, mais do que convidar e convocar, faz parte também nós irmos até as pessoas responsáveis para discutir o tema. Eu vi aí agora um requerimento para discutir dentre algumas coisas a infestação de formigas. O deputado João Leite brincava aqui ao meu lado se nós vamos convidar aqui para falar sobre infestação de formigas o doutor Tamanduá. Porque eu não sei se foi feito algum movimento, mas olha onde nós chegamos. Nós não devemos fazer disso aqui um palco para discutir determinadas situações sem fazer o propositivo que é da nossa parte também. Eu acho que todas as questões, e se nós somos provocados pelas pessoas, nós temos que fazer esse papel, sim. Eu acho que parte da comunidade fazer essa provocação e nós temos que discutir essa situação, sim. Eu quero, inclusive, convidar os senhores, não tem a ver com a questão de saúde, mas na próxima semana nós estaremos debatendo aqui na audiência pública sobre a falta de trocadores nos ônibus. Uma situação que tem ocorrido em Belo Horizonte e nós somos provocados por entidades e nós queremos estar debatendo isso aqui. Eu quero convidar todos os senhores, se possível, a colaborar nessa audiência pública. Era só isso que eu queria dar de contribuição aqui, que nós possamos fazer esse papel também. Está aí, foi aprovado hoje, requerimento de convidar a Secretaria da Fazenda, o secretário para vir até aqui. se não vier, vamos fazer esse movimento, inclusive, o senhor já propôs uma vez, deputado Carlos Pimenta, que nós possamos ir, inclusive, ao governador, à comissão, solicitar audiência para discutir, porque é muito fácil a gente atirar a pedra, dizer com todo respeito, o deputado João Leite sabe que eu tenho, mas ele relatou a situação da questão de energia aqui, mas aí também nós temos que relembrar lá atrás, quando a presidenta Dilma tomou para si a situação de baixar energia em todo o país e que o governo de Minas foi um que jogou contra essa situação. Então, é só isso que eu tenho a pedir, que nós, eu acho que a comissão já vem fazendo esse trabalho, mas que nós possamos nos empenhar mais de fazer essa contribuição, de juntos fazer essa contribuição com o governo também. porque é simples a gente dizer que está faltando e, como o senhor mesmo falou, me parece que foi o deputado Antônio Jorge, muitas vezes a audiência vem, a gente faz toda uma situação e coloca as mágoas aqui e não tem encaminhamento propositivo. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar. Mesmo sendo quem é de oposição, em muitos países a oposição ajudou a governar, ajudou a governar fazendo uma agenda propositiva junto com o governo. Então, era só essa a minha contribuição. Eu quero concordar com a V. Exª. A presidência tem procurado trazer uma agenda propositiva. Essa reunião, talvez ela fuja um pouquinho da nossa atuação habitual, porque a gente está tentando mostrar com mais profundidade a situação terrível da saúde pública. Mas a gente tem procurado, nós fomos ao Tribunal de Contas, fomos ao Ministério Público, vamos agora ao Conselho Estadual de Saúde, já tivemos no secretário várias vezes, mas chegando a um ponto que não está surtindo o efeito necessário. E outra coisa, doutor Jean, não tem como a presidência policiar o requerimento de deputado. Se o deputado apresenta uma proposta, cabe aos membros aprovar ou não. Inclusive, eu nem voto. meu voto é o voto de desempate. Então, não tem jeito de eu falar assim, não, a partir de agora a Comissão de Saúde não recebe proposta mais que venha a tratar de um assunto. Então, não tem jeito de você saber com antemão o que a pessoa está propondo. Mas, então, eu concordo perfeitamente, vamos continuar nessa mesma linha, só que nós estamos chegando no finalzinho do mandato, e eu estou preocupado, estou preocupado, porque tudo que acontece aqui ou que não acontece na saúde do Estado está refletindo lá na ponta do sistema. E os hospitais, todo dia fecham um hospital, o senhor sabe perfeitamente disso. E chegou esse movimento dos hospitais maiores de Belo Horizonte, estava o Hospital da Baleia, estava o Luxemburgo, estava a Santa Casa, a Federação chegou e falou assim, não tem jeito, nós não aguentamos mais, estamos jogando a toalha, não tem o que fazer mais. E essa audiência é uma audiência realmente de pressão em cima do governo, para que o governo encontre uma solução. A diferença do tratamento do governo do Estado da saúde pública para com a educação é que na educação, 90% dos recursos da educação é para pagamento de salários, de professores, de serventuários. Apenas 10% é que são de investimento e de custeio. A saúde é o contrário, 10% para pagamento de salários e 90% de investimento e custeio. Então, o dinheiro mais fácil, mais solto que tem é da saúde pública e está acontecendo a retenção desses recursos. E nós não podemos concordar com isso. Tenho certeza que o senhor não concorda com isso. O senhor é um médico do interior, o senhor trabalha no hospital, tem uma história de vida maravilhosa e que, inclusive, eu uso a sua história de vida para mostrar a ética da política, a correção da política, que é possível uma pessoa sair de uma cidadezinha pequena, pessoa pobre como o senhor, teve toda a sua vida pautada na honestidade, na probidade, e vencer e chegar a ser um deputado, um brilhante deputado estadual. Mas, hoje, está difícil acontecer tudo isso. Então, por quê? porque o desânimo, a desilusão do eleitor hoje com os políticos é muito grande e nós temos uma obrigação nessa comissão. Ela ultrapassa qualquer limite de ideologia partidária que senta numa cadeira dessa comissão. Isso aí sempre foi respeitado por todos os membros, inclusive, por vossa excelência. O compromisso maior é com as pessoas que precisam de saúde pública e de qualidade. Nós estamos vendo o doutor Wilson reclamando e do centro de especialidade, os prefeitos reclamando, os hospitais reclamando, o povo sofrendo, o povo morrendo, e nós queremos que o Estado apresente o mínimo, que nos dê o mesmo tratamento que está dando à educação ou a outras áreas do Estado, mas a saúde pública de todas as áreas do governo de Minas é a pior que está sendo atendida e nós estamos trabalhando com vida, mexendo com vida. Se tem uma estrada para fazer, não pode consertar uma ponte, ou tem uma praça para fazer, consertar uma rua, pode esperar 10 dias, 15 dias, mas saúde não pode. As pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais. Os hospitais estão inadimplentes, estão impotentes para poder continuar atendendo as pessoas. Passa nos corredores dos grandes centros, dos grandes pronto-socorro que a gente vai ver. Dá vontade de chorar quando você vai lá na Santa Casa de Montes Claros, quando você vai aqui nos hospitais. E o depoimento do diretor do Luxemburgo, ele falou com os olhos rasos da água, não tem jeito, chega um paciente para tratar câncer, nós não temos um remédio para tratar o câncer. Então, eu concordo com o senhor, vamos continuar nessa linha, mas a partir de agora nós temos que continuar a lutar ainda mais, com mais forças, para ver se a gente consegue o menos um pouquinho para a saúde pública. deixa o deputado... Pela idade, Antônio Jorge primeiro. Antônio Jorge, por favor. Ele vai dar o diagnóstico desse governo. Não, eu também respeito muito o deputado Jean, um amigo fraterno, recente, eu o conheci aqui na Assembleia, admiro muito suas posições, mas eu temo o deputado Jean e todos aqueles que nos assistem aqui, e que nós, nós aqui, deputados, especialmente aqui da Comissão de Saúde, possamos começar a adquirir uma corresponsabilidade pela crise. Porque eu acho que as ferramentas que nós temos, deputado Jean, é lógico que nós temos que ser propositivos, mas nós não somos executivos. Se aquilo que é ser propositivo, que é discutir, ir ao executivo, ir ao tribunal de contas, ir ao Ministério Público, não está surtindo efeito, o que sobra para que não caracterize a nossa omissão é o nosso poder de fiscalizar e cercear, inclusive, a ação do executivo quando ele não cumpre as suas premissas, principalmente aquelas que são constitucionais como a questão da saúde. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que não é uma questão de jogo partidário, de proximidade com as eleições, mas é uma questão de imensa responsabilidade que nós temos aqui na comissão, de seguramente mudar a página aqui, elevar o tom sim e tomar medidas mais drásticas em relação ao executivo, porque o que está em jogo não é uma falta de sensibilidade deste ou daquele parlamentar, se é da situação ou da oposição, em relação à questão da crise financeira. Ora, existe uma crise financeira, o que está previsto é gastar 12%, se diminuir o recurso do Estado pela crise financeira, os 12% dentro dessa crise tem que ser gasto, e isso não está acontecendo. E mais propositivo do que nós fomos, fazendo, inclusive, um discurso republicano, apontando que é um defeito da Lei 141 Federal, que governos passados usaram o expediente também de resto a pagar, é mais propositivo do que propor uma mudança legislativa, que acaba com a farsa dos restos a pagar para que o orçamento da saúde tenha mais efetividade, impossível. Esse é o grande contributo dessa comissão, isso está parado na Constituição de Justiça. Vossa Excelência, que é da base, que é sensível à saúde, precisa nos ajudar, precisamos conversar com o deputado do Valangelo, precisamos conversar com o presidente da casa, que até há poucos dias, não sei se ainda existe uma harmonia do presidente da casa com o partido do governo, mas nós temos uma resposta objetiva aqui, que é o projeto de lei dessa comissão para arregrar os restos a pagar, isso representa um aporte adicional de dois bilhões de reais na saúde. Queria dizer também que não dá mais para ficar desnuda a falta de compromisso e decisão política desse governo, e aí é uma responsabilidade inequívoca com as questões da saúde. Vejam a falta de equilíbrio no tratamento das dificuldades, deputado João Leite, quando é educação e quando é saúde. A saúde, ela não tem tido nenhuma prioridade. Entra recurso extraordinário, não vem para a saúde, foram muitos recursos extraordinários. Tem dificuldade de execução orçamentária, devia ser no mínimo linear. Já seria errado se o tratamento da dificuldade, se as tesouradas do governo para contingência às suas despesas fosse linear, porque a saúde é garantida como direito fundamental e tem uma prioridade constitucional e um mínimo de gasto. Mas, ainda que fosse linear, mas não é, ela é maior na saúde do que nas outras áreas. Então, essas questões não têm como mais tampar o sol com a peneira. Isso é responsabilidade do governo, do governador Pimentel. É uma decisão política. Vejam, senhores, os prefeitos estão excitados, dada a carência de tudo que os prefeitos estão passando, porque há uma promessa de não sei quantas toneladas de manta asfáltica para os prefeitos. Meu Deus do céu! Que manta asfáltica, tampar buraco é importante? É. Mas será que salvar vidas não é mais? Então, essa é uma questão muito cristalina. Ou o governo, a questão, deputado João Leite, deputado Wilson, caros amigos, é que a crise da saúde virou paisagem. E, se ela virou paisagem, ela afeta pouco o jogo da opinião pública. E aquilo que não afeta o jogo da opinião pública, o governo sensibiliza. Eis aí uma outra contribuição. Então, nós temos que alardear mesmo o que está acontecendo para ver se a opinião pública percebe que a saúde está relegada nesse governo. Então, vamos usar aqui a nossa lei, a nossa lei, o nosso projeto de lei, que, com certos, resta pagar, é uma contribuição propositiva demais, mas, aqui, o jogo parlamentar depende das maiorias. E, vossa excelência, deputado Jean, pertence à maioria. Precisamos do seu apoio. Leve essa discussão para a sua bancada, para o vosso líder. Nós precisamos levar para o nosso presidente, Adal Clever. Nós temos questões objetivas a contribuir, mas antecede aos contributos do parlamento uma decisão maior que é a decisão política. A saúde vai ser, não é nem priorizada, eu digo mais, a saúde vai ter, no mínimo, parte da agenda na questão financeira, na questão da divisão dos recursos escassos, ou vai continuar sendo a salvação da crise? Porque é isso que o deputado Carlos Pimenta falou com muita pertinência. Como o recurso da saúde não está engessado em pessoal, quando vem a crise, eles abrem a caixa de ferramentas onde tem recurso sobrando para contingenciar a saúde, contrariando ao novo federal. O Estado do Rio de Janeiro foi para a justiça, Rio Grande do Sul foi para a justiça, porque não encontraram solução. Vamos evitar a judicialização, mas tem que haver, realmente, uma elevação de tom aqui para cobrar do governo, cobrar principalmente o senhor Bicalho, e do senhor Fernando Pimentel, porque nós temos que reduzir a responsabilidade desses dois atores, principalmente. Não é o secretário, Nalton, não é. Ele vem administrando as cotas financeiras que são liberadas no orçamento. Nós temos muitas contribuições, deputado João, como vossa excelência, mas elas serão absolutamente inócuas se o governo não abrir um canal sincero de que quer consertar as coisas na área da saúde. Com a palavra o deputado João Leite. Obrigado, presidente. Eu quero ir na linha do deputado Antônio Jorge, sempre muito esclarecedor e faz uma análise muito ponderada, com cuidado. Por que não tem solução às nossas audiências na Assembleia Legislativa? Nós somos a representação do povo de Minas Gerais. Quando as pessoas vão à Comissão de Segurança Pública da Assembleia solicitar mais segurança, como que nós podemos dar mais segurança para a população de Minas Gerais? Bom, talvez colocando mais recursos no orçamento. Depois do advento, da criação de tantos fundos, a Assembleia Legislativa tem pouca manobra para determinar o orçamento do Estado. Por isso que eu fico sempre com muito cuidado em relação à questão de fundos. Nessa questão da saúde, por que não tem solução? Eu recebi, assim, inúmeras reclamações, e outro dia, indo para o Mucuri, indo para a região Iteoflotone, fazendo uma viagem ali para algumas visitas, eu vi pessoas tirando, a gente tem uma visão do hospital inacabado, regional, de governador Valadares, eu vi as pessoas carregando aquelas peças de porta, tantas coisas do hospital. 80% daquele hospital e dos outros estava pronto. As pessoas vieram à Assembleia Legislativa para reclamar, reclamaram o deputado Antônio Jorge, o deputado Wilson, o deputado Carlos Pimenta, reclamaram, pediram para falar. Por que não tem solução? Por que deixaram hospitais com 80% pronto, faltando 20%? Não priorizaram essa obra. Não buscaram recursos federais para terminar os hospitais. Vou na linha do deputado Antônio Jorge. Não são os deputados que têm que dar solução para isso. É o Poder Executivo, é o governo do Estado. Por que não tem solução para o hospital que atende muito da população de Minas Gerais, crianças com câncer, com diversas enfermidades, não tem dinheiro para eles? Eles reclamam dos deputados, reclamam do presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Por que não tem solução? Porque nós somos fiscalizadores do Poder Executivo e o Poder Executivo de Minas Gerais não executa. Essa não é a prioridade. Um governo coloca 100 milhões na propaganda e não tem dinheiro para atendimento da população, não são os deputados que têm que responder isso. É esse Poder Executivo que tem que responder. A Assembleia tem instrumentos para isso. Tem instrumentos. Tem comissão parlamentar de inquérito. Se uma comissão não está sendo atendida, se uma comissão convida alguém e alguém não vem, se uma comissão da Assembleia Legislativa, com as prerrogativas que tem convoca e o representante do Poder Executivo não vem, instala-se uma CPI. Em governos do meu partido, do PSDB, instalou-se CPI. Indiciaram várias pessoas. É o poder da Assembleia Legislativa, é o poder do povo. Não tem solução porque esse governo não dá solução às questões do povo. Interessante que essa questão dos hospitais, do Odete Valadares, que é um hospital caríssimo para todos nós, onde nasceram muitas pessoas, aqui de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. E aqui, estou aqui do lado de médicos, estou aqui um ex-atleta do lado de médicos aqui. Acho que a questão mais grave de um hospital, e eu fico apavorado quando eu vejo e quando eu vou a um hospital e eu estou frequentando muito o hospital por causa do tratamento da minha esposa, eu vejo os protocolos dos hospitais. É um negócio impressionante. O crachá que passam para passar o álcool gel, para desinfetar, aquela coisa, qualquer introdução, é descartável, você vê. e nós vemos um hospital que a Asteng e outros trouxeram a denúncia para a Comissão de Saúde, que tem uma infestação de formiga. A gente pode até rir disso, mas um hospital que tem infestação de formiga, com a palavra dos doutores aqui dessa mesa, para onde foi nesse hospital a preocupação com qualquer higiene e impossibilidade de ter infecção hospitalar. Tem formiga sobrevivendo naquele ambiente, passando em cima do corpo do bebê recém-nascido, gente, isso é o fim da picada. Esse é o fim, é o fim de tudo. A saúde está maltratada em Minas Gerais. Eu conheci uma das líderes da Asteng, a Mônica, em 1995. Eu não me esqueço dessa audiência, foi uma audiência da Comissão, a Comissão de Direitos Humanos se chamava Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o artigo 5º da Constituição e eu presidia. E essa Mônica veio com tudo por causa da colônia Santa Isabel. Veio o superintendente, o presidente da FEMIG, que era o Guilherme Rício, que hoje está na Santa Casa. O doutor Guilherme Rício era o presidente. Foi uma audiência muito tensa e ela lutando. Eu achava sempre assim, nossa, essa mulher é daquelas petistas mais radicais. E hoje eu vendo a luta dela continua pelas colônias. Eu vejo ela sempre aqui na Comissão de Saúde, vejo ela pela Assembleia Legislativa, é ela que está denunciando descasos com Odete Valadares, ela é da saúde mesmo. Essa é a expectativa que essa comissão tem. Não é possível na Comissão de Saúde ter governo. A Comissão de Saúde tem a população, a Comissão de Saúde Assembleia Legislativa. Por fim, eu quero falar sobre a energia. Que coisa, o PT, com todo respeito, é campeão na propaganda. lá atrás, diminuíram, queriam diminuir a energia. E agora, aumenta a energia, qual que é o momento? Quando aconteceu aquilo, trouxe um desequilíbrio total no preço da energia no Brasil. E agora, o PT quer aumento de 22% da energia residencial e 35% da industrial. E para os hospitais? Quanto será o aumento que o governo do PT, que a CEMIG, pedirá. Eu espero que a CEMIG esteja aqui hoje à tarde. E se a CEMIG não vier, hein, gente? Por que não tem solução nesse governo? Por que a Assembleia Legislativa convida, chama e não tem solução às coisas? Eu espero que a CEMIG venha hoje explicar por que ela está pedindo todo esse aumento para a ANEEL. É mesmo, deputado Antônio Jorge, sempre brilhante, está lembrando aqui, o lucro da CEMIG ano passado foi de um bilhão, um bilhão de lucro. Eles querem um aumento de 22% e 35%. É, realmente, não tem solução. Eu espero que para a frente tenhamos solução em Minas Gerais para as questões, nos questionamentos das prioridades do governo. Eu fui secretário de Estado em Minas Gerais, eu era obrigado a vir à Assembleia Legislativa e gostava de vir todas as vezes que fazíamos a mudança no PPAG, a revisão do PPAG. Eu vim à Assembleia Legislativa. Hoje é difícil ver um secretário de Estado. É um traço ditatorial do PT. é um traço assim daqueles que sabem tudo e de alguma forma não querem se expor. Mas a população está acompanhando. Nós estamos trabalhando. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa merece o nosso reconhecimento pelo trabalho. Se não tem solução, é porque o Poder Executivo não soluciona e as prioridades do Poder Executivo não estão sendo as prioridades das pessoas que estão buscando a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Com a palavra, deputado, doutor Jean Lula Freire. Senhor presidente, primeiro, quero agradecer por chamar doutor Jean Lula Freire. Eu pensei que hoje eu ia também chegar aqui e ver outros deputados, fulano de tal, Aécio, mas não vi. mas tudo bem. Senhor presidente, só mais uma vez reafirmar que acho sim e parabenizar o trabalho dessa comissão a qual tenho orgulho de fazer parte, que tem feito esse papel, mas eu fico pensando, toda vez que me provocam para fazer uma audiência pública, eu tenho que tomar muito cuidado e eu fico pensando o seguinte, olha, vamos primeiro fazer uma linha de ação, porque acho que a linha de ação do deputado, seja ele de governo ou de oposição também resolver, ajudar a resolver, fazer propostas, e a gente aprende isso muito quando a gente vai para o campo. E não tem questões que, independente de ser de governo ou não, essa semana eu estive no governo umas três vezes, estive com o secretário Murilo Paladar, estive no DR semana passada, para debater uma questão, por exemplo, das estradas por onde a gente passa e a gente vê, porque eu andei em várias estradas no Mucuri a semana passada, e a gente vê essa situação que precisa solucionar. Mesmo sendo de governo, eu reclamo quando, por exemplo, se coloca uma base aérea, um helicóptero para fazer transporte de pacientes primeiro no sul de Minas e deixo o Vale de Exchonha e deixo as regiões mais pobres para depois. Eu discuto isso. E, às vezes, isso deixa as pessoas, quando falam assim que é agente do PT, e quando alguns vêem nós do PT fazer essas reclamações, eu acho que eles ficam, poxa, mas tinha que se eu fazer. E a gente faz isso com muita tranquilidade, o governo nunca retalhou por fazer uma crítica, porque tem situações, e principalmente a saúde, ela tem que ser uma questão de Estado, e não de um determinado governo, A ou B, seja ele qual for. E, assim, nessa linha, a gente tem que ter coragem também de colocar algumas coisas. Nós estamos aqui discutindo algumas situações de hospitais que existem, que funcionam, que, de uma maneira ou de outra, levam a saúde até as pessoas, tentam resolver os problemas, mas que estão, há muito tempo, passando por dificuldade. E aqui também, independente se for outro governo, eu parabenizo também a questão do Proóssio, por exemplo, que foi uma evolução, uma ajuda dada aos hospitais, e eu trabalhei em vários hospitais e vejo essa situação. Não deixo de reconhecer, semana passada, eu visitei o hospital de Talbim e a gente, por pouco tempo que eu fiquei no hospital, foram três pedidos direcionados a mim para tentar ajudar em uma transferência ou em outra. Então, lá na ponta também, a gente vê essa questão, mas a gente tem que ter coragem de falar algumas coisas. Por exemplo, senhor presidente, nós estamos aqui reclamando da situação dos hospitais, e é real, não vou esconder, não, é real. Agora, ao mesmo tempo, a gente reclama de outro que não terminou de construir. Ou seja, aí nós temos que pensar, será que foi uma boa ideia ter iniciado a construção sem planejar? Não digo, e esse deputado não está dizendo que é importante um hospital regional ou não, mas é interessante, mais uma vez, a região que mais precisa, que mais precisa, que é o Vale de Atchonha, nem se pensou, nem se cogitou fazer um lá. Então, assim, nem saiu do papel ou nem se colocou no papel fazer um lá, resolveu iniciar várias obras ao mesmo tempo. E aí eu fico pensando isso, olha, talvez teria sido um projeto interessantíssimo se nós tivéssemos escolhido um, terminado aquela obra, e vamos ver se dá certo. Mas nós estamos passando com dificuldade hoje para custeio, e aí a gente vai terminar mais obras e não ter, e aí vai ser mais hospitais aqui reclamando. Eu acho que nós temos que fazer o que existe dar certo. Primeiro isso. Fazendo o que existe dar certo, nós vamos pensar no outro. Então, era só mais essa contribuição. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço aí a contribuição do deputado Jean Freire. Concordo com ele em algumas situações. Eu acho que já existem bastante unidades prontas no Estado, muitas funcionando adequadamente, e muitas que foram construídas, mas que foram mal planejadas. Depois de prontas, que eles foram ver que demanda aquela instituição vai atender. Então, quando se propõe construir uma nova instituição de saúde, primeiro a analisar é, existe uma demanda para esse hospital? Existe um financiamento para uma nova instituição dessa? Existe um planejamento de custeio? Quanto vai custar isso aí por funcionamento de uma instituição dessa anualmente? Quem vai ser o responsável por esse financiamento? Se é o município, se é o Estado ou se é o governo federal? E é por isso que muitas que foram construídas, que nós temos aí, 75 unidades de pronto-atendimento construídas no Estado e apenas um terço dessas funcionando. Tem mais de 50 unidades de pronto-atendimento construídas e que não sequer aparelhadas, equipadas, mas que ainda não atendeu nenhum paciente. Muitas delas já sendo quase se tornando inviáveis porque já estão quase todas deterioradas. Então, é isso que precisa também ser avaliado no Estado de Minas Gerais. E eu tenho absoluta convicção que, apesar de que os hospitais hoje têm alguns recursos para receber, mas os pacientes do SUS sempre enfrentaram dificuldades em atendimento. Não é neste governo, nem no passado, nem no... Sempre. Historicamente, eu tenho 20 anos trabalhando exclusivamente com SUS e vejo que não piorou nada, mas também não melhorou nada. Os pacientes do SUS sempre enfrentaram dificuldades em atendimentos. Por quê? Porque o SUS tem uma tabela que não contempla aquilo que é necessário. Um procedimento é pago quase que um terço do valor real, do valor gasto por cada procedimento. Uma cirurgia, por exemplo, de hérnia, uma cirurgia que fica no mínimo R$ 1.500, o SUS paga apenas R$ 500. Então, como fazer 10, 15, 20 cirurgias dessas para todos esses pacientes que estão nas filas, é com este prejuízo sendo acumulado. Então, isso é praticamente inviável. Isso é um erro do SUS, nacionalmente. É a tabela de procedimentos do SUS. É uma tabela que tem 20 anos que não foi corrigida. Imagina um procedimento sendo pago o mesmo valor de 20 anos atrás. Então, é óbvio que o paciente não vai ser atendido não é porque o hospital está devendo, não é porque o hospital não tem estrutura, é porque o médico que está ali à frente do hospital, ele atende o paciente, ele sabe que o paciente precisa da cirurgia, mas ele não vai fazer o agendamento daquela cirurgia. Ele não vai agendar, ele vai virar e falar assim, você vai para uma fila do SUS e vão ver quando é que você vai conseguir ser operado. E é claro que muitos desses pacientes às vezes fazem um empréstimo, às vezes vende aquilo que era um sonho de uma construção, um terreno que tinha que poderia construir uma casa para sua família, vende aquilo para pagar uma cirurgia. Eu acabei de ver isso esta semana. Um paciente com câncer na região de Montes Claros foi ao médico, o médico falou você tem que fazer uma cirurgia, é uma corrida contra o tempo, é um tumor maligno e você tem que operar o mais rápido possível. Só que se você esperar ser operado pelo SUS, eu não sei quanto você vai operar daqui a três meses, seis meses, um ano, e aí a sua doença vai avançar, você perde a oportunidade de cura. O que esse paciente vai fazer? Qual a outra saída? Você tem que pagar uma cirurgia, 30 mil reais. O paciente vendeu um lote que era o sonho dele de construir uma casa para sua família, vendeu um lote que era no valor de 50 mil por 20 mil para poder fazer a cirurgia. Agora, por que é que isso aconteceu? é porque o médico que atendeu a ele não aceita fazer essa cirurgia pelo SUS e que possivelmente nem existe uma fila tão grande para uma cirurgia oncológica, mas naquela localidade a prioridade não é atender o paciente do SUS, a prioridade é atender o paciente que vai pagar. Então, esse paciente acaba pagando a cirurgia. E isso é um outro erro também do SUS, é não possibilitar que aquele paciente pudesse procurar um outro hospital que seja em uma outra localidade mais distante, mas que teria ali o atendimento disponível para ele pelo SUS, porque a Secretaria de Saúde fala a referência sua é somente ali em Montes Claros. Você não pode sair dessa referência, mas por que não, mas eu não posso atender no SUS em outro local, que às vezes não existe nem essa fila que tem médico disponível para operar, não, você não pode. Então, o paciente ainda fica encarcerado sem poder sair da sua localidade, sem sair daquela região, sem sair daquela referência da Secretaria Regional de Saúde, ele fica refém daquela Secretaria Regional de Saúde que não disponibiliza um tratamento fora do domicílio para uma outra instituição, não disponibiliza para ele carro para levar esse paciente para uma outra localidade, então, o paciente acaba sim tendo que se virar e pagar a cirurgia. Então, não é exclusivamente erro, essa dificuldade toda que os pacientes enfrentam não é simplesmente por falta de pagamentos, de restos a pagar, de pagamentos atrasados, de hospitais que estão sem receber, não. Isso também é responsável. Está causando, sim, um grande dano na saúde, mas não é exclusivamente isso. é uma falta de organização do SUS, é melhorar a tabela de procedimento. Nós sabemos, historicamente, que os pacientes que têm uma remuneração adequada no SUS, não existe fila. Paciente em tratamento de hemodiálise, não tem um paciente hoje com insuficiência renal irreversível, que tem indicação de fazer hemodiálise, que está enfrentando uma fila. Por quê? O procedimento é pago adequadamente, o serviço consegue remunerar o profissional, consegue pagar aos fornecedores, não dá prejuízo, então não tem um paciente em fila. Você não vê um paciente em fila no SUS para tratamento de quimioterapia. Ao contrário, já tem levantamento do Tribunal de Contas da União que tem pacientes que estão fazendo quimioterapia até sem necessidade, porque de tão bem que é remunerado, aquilo ali compensa até fazer naquele paciente que às vezes não tem uma indicação absoluta de tratar com quimioterapia. Então, é preciso que o ministro da Saúde coloque na pauta a discussão da tabela do SUS, nem remunerar em excesso para que não possa gerar uma demanda que não existe e nem remunerar muito abaixo do que é o real gasto de cada procedimento, porque senão os pacientes, realmente, o médico não vai fazer, não vai colocar o paciente no atendimento, no agendamento. Eu vejo muitos pacientes dizendo, o SUS não autoriza esse pagamento, eu fui lá, o médico falou que tem que fazer, mas que o SUS não autoriza, o SUS autoriza todo e qualquer procedimento, isso o SUS não autoriza, isso é a grande mentira, é que o médico que não faz aquele procedimento pelo SUS, apesar às vezes de ele estar atendendo o paciente em uma unidade do SUS, de estar ali fazendo um atendimento pelo SUS, mas na hora de agendar uma cirurgia, um procedimento, ele não vai agendar, aí fala, você vai para uma fila, a fila é a agenda do médico, se o paciente foi ali, foi atendido e não saiu com uma data marcada da cirurgia, ele nunca vai fazer essa cirurgia, quem é responsável para fazer o tratamento, agendar um tratamento para o paciente, é o médico que atendeu a ele, não é gestor de saúde, não é secretário de saúde, não é hospital, nem é ninguém, quem vai executar aquilo ali é o médico, se ele não propôs colocar aquilo na agenda, acabou, não é porque o SUS negou, não é porque existe uma fila, não é porque o hospital não está recebendo, é porque os médicos, 80% dos médicos hoje que trabalham no SUS na hora de agendar uma cirurgia, de agendar um procedimento mais invasivo, mais complexo, eles não se dispõem a fazer isso pelo SUS, então, nós vamos discutir aqui por diversos e diversos anos, entra governo, sai governo e eu tenho absoluta certeza que a dificuldade do paciente vai continuar a mesma, enquanto não mudar a tabela do SUS, aí sim, procedimento realizado, procedimento pago, o hospital sabe o que ele fez e o que ele vai receber, e recebendo dentro daquilo que é o valor real, os hospitais param de ter essa dívida que eles ficam cobrando, que eles acumulam, porque os procedimentos são muito, pagos muito abaixo do preço, então eles vão acumulando dívidas, e essa dívida que fica aí para o governo do Estado pagar, que também não deve ter sido dos últimos anos, isso é uma dívida que veio aí, é uma dívida crescente, isso eu já vi inúmeros governos dizendo, a demanda da saúde é uma demanda infinita e o recurso é finito, então precisa sim de gastar, mas gastar com aquilo que realmente dá resultado para os pacientes, eu sempre, hein, João Leite, eu sempre falo isso, não existe recurso para o hospital, eu acho que tem que, o recurso tem que ir para aquele paciente que está ali esperando o seu atendimento, esperando a sua cirurgia, se você fizer aí 20 cirurgias, você vai receber as 20 cirurgias, são 20 pacientes que saíram da fila, não você é, caminhar recursos para os hospitais através de emendas parlamentares, através de subsídios para os hospitais, enquanto que os pacientes estão continuando nas filas, o PROOSP é um bom programa, mas desde que tem uma contrapartida de cada hospital, realmente atender um certo número de pacientes, o hospital para receber o PROOSP tem que fazer pelo menos umas 100, 150, 200, não sei a capacidade de hospital, mas de cirurgias eletivas, não você passar um recurso para o hospital e os pacientes continuarem enfileirados, encurralados e tendo que pagar procedimentos, é isso que acontece hoje. Então, agora, eu gostaria de passar aqui a palavra ao deputado Antônio Jorge. Presidente Wilson, deputado Jean, deputado João Leite, não no sentido de polemizar, mas de contribuir, eu corroboro parte dessa visão de que é preciso absoluta responsabilidade na gestão para que tenhamos mais eficazes. Aliás, eu tenho sido muito questionado por amigos, pessoas que sabem da nossa trajetória, a questão da esquerda, a questão da direita, a questão do candidato A, B, e eu tenho dito que eu estou muito preocupado em apoiar iniciativas que busquem governos eficazes, deixar um pouco, a população não está muito interessada na cor partidária e está muito preocupada em resultados. então a preocupação da eficácia no governo é muito grande. E eu queria refutar um pouco naquilo que diz respeito ao ciclo de governo passado, a questão da responsabilidade com as obras. Não é da obrigação do deputado Wilson nem do deputado Jean saber disso, o deputado João Leite também não, mas as obras iniciadas pelo governo do Estado, todas elas, todas elas foram pactuadas em Conselho Intergestores Bipartite. Não tem nenhuma obra que foi feita verticalmente de cima para baixo. O BS no bairro tal, havia um plano diretor de regionalização da atenção primária do município, a demanda do município, a análise da secretaria da área técnica, se cabia aquela UBS e o início da obra. Os hospitais regionais, então, o deputado João Leite queria muito me dirigir a vossa excelência ao deputado Jean, os hospitais regionais que são hospitais de 100 milhões, 120 milhões de reais, todos eles foram pensados com um amplo debate e mais do que isso, com rara, rara visão republicana que, infelizmente, não vige nas nossas estruturas políticas. O hospital de Governador Valadares, quem conhece Valadares, o hospital regional do Governador Valadares, sabe dos apelos que existiam da municipalidade, dada a precariedade do hospital municipal, que é chamado de regional, e a ausência de outros prestadores sendo Valadares polo de uma macro-região. Sabe quem era o prefeito à época? Uma prefeita do PT. E o governo do Estado foi lá deliberar, fazer uma obra de grande porte num governo do PT. Teófilo Ottoni, a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de começar as discussões do Estado regionais com a falecida prefeita Maria José. Do PT. Do PT. Uma obra de 100 milhões de reais. O Beraba, que nós tivemos o recurso fundamental para a terminalidade da obra, era um governo do PT. e todos esses hospitais houve um planejamento. Então, os hospitais regionais, eu quero dizer aos senhores e senhoras, cada hospital regional guarda uma particularidade. O hospital regional de Juiz de Fora, por exemplo, deputado Jean, esse hospital vai ser custeado 50% pelo próprio município, porque ele vai nascer numa estrutura de urgência e emergência, com 40 leitos de UTI, para substituir um hospital, hoje, que é o pronto-socorro de Juiz de Fora, que é um prédio alugado, precaríssimo, vai salvar vidas. A mesma coisa, Valadares, parte do custeio e vai sair do município. E não houve, não houve nenhuma irresponsabilidade em pensar obras sem custeio. Nós temos, nós mineiros, que cobrar uma dívida com a União, que eu, enquanto gestor, cobrei muitas vezes, no ciclo de governo passado do Ministério da Saúde, que são os recursos federais em Minas. Uma coisa muito simples para quem nos assiste. Se pegarmos a nossa população e dividirmos o recurso transferido do governo federal, deputado Wilson, e dividirmos pela nossa população, isso gera um per capita. Uma regra de três, uma divisão simples. Nós somos o décimo sexto per capita em recurso federal. Então, é mesquinhar, é pensar de forma tacanha, imaginar que nós não tenhamos que ter, sim, a responsabilidade, a ousadia de fazer grandes hospitais regionais e tirar do governo federal o custeio complementar, afora os nossos 12%, que ficam em resto a pagar, os recursos existem para tocar os hospitais e são hospitais núcleo de regionais. O que existe de obra, infelizmente, em Minas Gerais, que não foi planejada porque foi uma negociação bipartite, muitas vezes intermediada por deputados, foram as malditas UPAs que o governo federal, a presidente Dilma, disse que tinha uma meta de fazer não sei quantas mil UPAs no país e saiu distribuindo UPA para municípios que não precisavam de UPA. Essas UPAs não passaram pela deliberação do Estado, a sua maioria, não passaram pela deliberação da CIBES e essas, sim, foram obras de cima para baixo e muitas delas hoje são elefantes brancos. Um enorme problema para o TCU, inclusive. Então, deixar claro, os hospitais regionais foram uma grande agenda no momento eleitoral passado. O governador, finalmente, ao dado a possibilidade de refutar a essencialidade dessas obras para a sociedade, assumiu como bandeira política a crítica dos hospitais não estavam terminados, como se isso fosse um problema. Essa é a famosa herança bendita, pegar um hospital 90% pronto não é um problema, é uma enorme chance, inclusive, de terminar e brilhar politicamente, porque deu terminalidade a um projeto do outro governo. Então, esses hospitais foram muito utilizados como bandeira política na eleição, o governo passado não concluiu, uma irresponsabilidade, como se alguns tivessem que ser concluídos, estavam no seu cronograma cronológico, físico, financeiro, e gastou mais de propaganda dizendo que ia concluir as obras do que colocou um prego nessas obras. Então, vamos defender aquilo que é importante para a sociedade. Não é desse ou daquele governo. As obras essenciais da saúde que estão paralisadas, na sua imensa maioria, são obras deliberadas pelo conjunto da sociedade, através dos seus representantes, passaram essas obras pelos órgãos colegiados do SUS e Minas Gerais, e havia uma previsão de como seria o desafio do custeio. Infelizmente, tudo isso está paralisado há quase quatro anos. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária, hoje, às 13 horas e 30 minutos, para entrega de voto de congratulação à Santa Casa de Estiva, e para a reunião conjunta com a Comissão Extraordinária das Mulheres, às 14 horas e 30 minutos, no auditório José de Alencar. Determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.